Eis aí o sistema de monitoramento interno. São 16 câmeras ao todo. Dois dias, dois roubos. Sô Zé Ferreira, na terça, por volta de que horas o pessoal esteve aí? Sete horas. Sete horas. Armados. Dois elementos, um armado, já enfiou o revólver no menino que estava da bicicleta, jogou ele no chão, ainda deu uma pesada, pegou meu filho, um assaltando no caixa, outro com revólver, pegou meu filho, mandou deitando, deitou, deu uns na nuca dele. Arrastou ele, pegou o cigarro que podia, mais dinheiro e saiu correndo de a pé. Inclusive com violência dessa vez, já duas vezes que eles vêm com violência, né? Eu, até 33 vezes, eu contei assalto, de 13 anos pra cá. Já dá uns 60 assaltos à mão armada. 60 assaltos? De 13 anos pra cá. Quer dizer que durante todo esse tempo, algum aí deles foram preso ou não? Poucos, muito pouco. Inclusive, semana passada, teve dois furtos aqui de mercadoria, perfumaria, foi preso todos dois. O vídeo monitoramento, as imagens internas do estabelecimento, estão contidas nas mãos dos policiais e agora vai haver uma investigação.